Até ontem eu queria beijar na boca Vida louca, me bebeira Até ontem eu queria morrer solteiro Porque se gastar dinheiro, o Senhor me desculpe Hoje eu quero beijar contigo Quero ser o meu melhor amigo Mulher da minha vida Meu coração me confinou Eu quero ser o que ela vir Seja a dona do meu coração Ao teu lado renasci Meu coração me confinou Mas foi no teu olhar Que eu te sosseguei Juro não encontrei Um caminho pra seguir Mas foi só de olhar O que o meu mundo parou E a minha vida Toda noite pro dia Vai lá Oh, oh, oh Toda noite pro dia Oh, oh, oh Oh, oh Toda noite pro dia Vai lá Esta é boa, bora Até ontem, eu queria beijar na boca Toda vida louca, que me pedera Até ontem, eu queria poder saber Mulheresia, chadigueiro, menor que nem sou Hoje eu quero é casar contigo Quero ser o melhor amigo Mulher da minha vida Meu coração ficou, ficou Eu quero ser a vida aqui Seja a dona do meu coração Qual o meu lado é a ti Meu coração ficou, ficou Mas foi do meu olhar O que eu consegui Juro, não encontrei Um caminho pra seguir Mas foi do meu olhar O meu mundo parou E a minha vida Toda vida louca o dia Vai embora Oh 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 Olo da noite do dia Oh 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 oh